Então tá querida, eu tenho que pegar o molho primeiro, eu vou sempre lá. E você vai usar as mãos? Tá ligado, claro, claro. Vou terminar meu dever de casa antes de levar o aparelho de som pra academia. Eu posso levar no domingo, eu ajudo vocês a montarem aqui também. Não, eu vou. Eu quero dar um oi pro Diominal de hip-hop. Tá, mas quero que volte às seis e meia. Mas começa às seis e meia. Me deixe ficar lá cinco minutos, é pertinho. Volto pra casa às seis e quarenta e cinco. No máximo. Tá bom. Nada de tá bom no máximo. Entendi. Eu quero ver. A Sveva disse que eu não preciso comprar um presente pra ela, desde que eu ajude a organizar a festa. Ela é minha melhor amiga, então vai ser um super presente. Meninas, agora temos um som. Oi! Oi, que bom. Prontas? Estamos, claro. Vai. Play. Venha. Vem pra que você faz. Vem. Vai, vai. Cinco, seis, sete e... Vem. Vem. Tchau.